O mestre cancioneiro do Nordeste, o Gonzagão, fez uma música deliciosa que diz o seguinte, um dia o mar vai virar sertão e o sertão vai virar mar. Pois bem, o Del Praia é um movimento que inaugurou-se ontem e que está pretendendo trazer um pouco daquela alegria, daquele ritmo do mar para Goiás. O que é positivo nesse movimento? É porque traz entretenimento de alta qualidade, são dezenas de cantores para Goiás e isso fomenta os hotéis, fomenta os bares, as casas noturnas também, gente compra nos shoppings, nas feiras que existem aqui e é uma festa para ninguém botar defeito. Olho no olho, aqui vai o destaque positivo e o elogio que todos deveriam fazer. Eles estão fazendo também coisas para as crianças, estão trazendo para cá coisas muito importantes para o entretenimento infantil, para a cultura das crianças. E mais, no arremate, os cantores goianos e todos os compositores goianos, bandas e etc. estão tendo vez neste movimento. Portanto, meus parabéns aos envolvidos.